Este vídeo tem o apoio cultural de Prefeitura de Ubar, trabalhando com eficiência Nucremig, 11 anos formando profissionais em Ubar Papão Lanche, seu ponto de encontro Pupac Ubar, 47 anos de tradição, ensino de qualidade Hashtag conhecimento sempre Tarde de quarta-feira, 16 de janeiro Estamos em frente à Prefeitura Municipal de Coimbra E à Câmara Municipal de Coimbra Viemos aqui com alguns documentos em mãos Dentre eles, o requerimento enviado pela Câmara A Prefeita desta cidade E também o ofício assinado pela assessora do deputado Dirceu Ribeiro O qual solicitou o empréstimo do veículo Spin Na data de 31 e 30 de dezembro Este carro foi visto na cidade de Cabo Frio E nós, depois de tentarmos vários contatos via telefone Com a Prefeitura de Coimbra sem obter sucesso Estamos aqui para conversarmos com o presidente Da Câmara Municipal desta cidade Para ver quais informações Quais estão sendo as medidas tomadas por esta casa Para esclarecermos o fato Vem com a gente Nós vamos lá conversar com o Luiz Cláudio de Souza O Claudinho Presidente da Câmara Municipal E você vai ficar por dentro agora pela WebTVUI E a nossa equipe de reportagem da WebTVUI Está aqui na Câmara Municipal da cidade de Coimbra Do meu lado o Luiz Cláudio de Souza Presidente desta casa Que vai conversar com a gente Um pouco mais sobre a situação do veículo Spin Que foi cedido através de solicitação por ofício A assessoria do deputado estadual Dirceu Ribeiro O veículo que foi cedido com o objetivo de transportar um paciente Para a cidade de Casemiro de Abreu Segundo o ofício E foi flagrado nas ruas de Cabo Frio Durante os dois últimos dias finais do ano de 2018 Boa tarde galera Hoje é 31 de 12 de 2018 Estamos aqui em Cabo Frio para passar o Réveillon com a família E ontem foi falado sobre o veículo da cidade de Coimbra Que está estacionado aqui na praça de Cabo Frio E algumas pessoas não estão acreditando ainda E por incrível que pareça Esse veículo se encontra aqui ainda Estacionado no mesmo lugar Vocês podem ver que tem uma loja da Oi Próximo E uma drogaria nacional Próximo dessas lojas O carro é esse que está em frente Vou passar para vocês conferirem o vídeo Só um minuto Olha Olha o carro aí Como vocês podem ver O carro estacionado Perante disso A Câmara Municipal de Coimbra Tomou algumas atitudes Buscando esclarecimentos Nós vamos conversar com o presidente desta casa Que vai nos falar um pouco mais Sobre qual posicionamento A Câmara Municipal tem tomado Em relação a toda essa situação Presidente, muito obrigado por falar conosco Como a Câmara viu essa situação Qual o posicionamento atual de vocês? Pois bem É uma situação bastante complexa Nós, após nós ficarmos sabendo do ocorrido Aconteceu no dia 30 e 31 Vespa de Réveillon Isso repercutiu bastante na cidade E nas outras vizinhas também E nós achamos tão conveniente A gente convocar a prefeita municipal Os seus secretários e os vice-prefeitos Para prestar esclarecimento à população E nós, como sabemos Nós não podemos nos convocar Sem antes ouvir o plenário Então, eu apresentei essa casa O requerimento de número 01 de 2019 E 02 de 2019 Convocando a senhora prefeita O senhor vice-prefeito A secretária de saúde E o secretário de transporte Para prestar esclarecimento a essa casa Na sessão plenária extraordinária Que aconteceu no dia 11 A última sexta-feira Foi aprovado o requerimento Nós, por ofício Nós enviamos à prefeitura Convocamos E só veio aqui a essa casa O secretário de transporte E nós também Não aceitando tal situação Nós achamos também necessário Após bastante dias Do ocorrido Até hoje Até o dia da aprovação do ofício E da convocação Nós achamos conveniente Procurar as vias paralelas Que é o Ministério Público, no caso A prefeita protocolou A essa casa No dia 9 Um esclarecimento formal Um documento Prestando esclarecimento Com ofícios Do que aconteceu Assinado por quem Ela colocou isso aqui Nessa casa Mas no dia 8 Um dia antes Protocolado esse esclarecimento Eu já havia denunciado Ao Ministério Público A prefeita municipal Por se tratar de uma matéria Bastante delicada Ou seja Passaram-se 8 dias E nenhuma resposta A altura Então isso motivou A representação Da Câmara Municipal Junto ao Ministério Público E nós continuamos Com os processos paralelos Até hoje nós estamos continuando A prefeita não veio Ela não veio Na sessão extraordinária O vice também não veio E a secretária de saúde Também não veio Então nós Prossegamos Esse procedimento Continuamos E já vamos pedir Cópia ao Ministério Público E nós vamos Vendo qual passo Nós vamos tomar Decorrente dessa inércia Da prefeita E dos seus Em prestar esclarecimento A população de Coimbra E da presença Do secretário De transportes Aqui na sessão Tem algo que ele disse Que é importante De ser repassado A população Ele deu alguma Explicação sobre o fato Sim O secretário De transporte Que por sinal Atendeu A convocação Veio aqui Prontificou Em esclarecer A população Eu até parabenizo O ato De ele de vir aqui Fazer questão De responder A sociedade Mas me chamou Bastante atenção Na questão Que nem ele mesmo Sabia Do ocorrido Ele relatou Para nós aqui Ele esclareceu No seu depoimento Que quando ele viu As fotos rodando Recebeu a foto Via redes sociais Do veículo Estando em Cabo Frio Ele mandou uma mensagem Para o vice-prefeito Via WhatsApp Perguntando se sabia Do ocorrido Que também Respondeu que não Então ele também Estava surpreso Diante do fato Ocorrido E ele Nos passou A informação De que Ele não sabe Quem que autorizou Diz que não é De competência dele A guarda E a escala Desse veículo Que se compete A secretária Municipal de Saúde Que estava Em exercício A senhora Aline Até depois Nós ficamos sabendo Que ela foi exonerada Mas até então Devido a data Da sua exoneração Ela que estava Responsável Pelo cargo Responsável Pela atuação E importante Também a gente Falar que Estamos aqui Para esclarecermos Esses fatos Até porque O deputado Dirceu Ribeiro Durante os seus Quatro anos de mandato Fez um trabalho Muito bacana E muito importante Junto à cidade de Coimbra Na realidade O Dirceu Ribeiro O deputado Dirceu Ribeiro Ele até assim Onde a gente sabe Ele era o deputado Da base Da prefeitura E a prefeitura Eles tinham Uma relação A grosso modo Dizendo Um pouco Que a gente percebia Eles tinham Uma relação Íntima Próxima Inclusive De emendas parlamentares Ele direcionou Via emenda parlamentar Recursos Para a cidade de Coimbra E algumas coisas Então isso aí Pode ser que isso Deu a liberdade Da assessoria dele Fazer esse pedido Desse automóvel Para a secretária De saúde De Coimbra Ou outras pessoas Que ela achar conveniente A prefeitura mesmo Para que? Para que eles consigam Atender a demanda Que ele julga necessária Então a princípio O que eu posso falar É que O Dirceu Ribeiro Ele Divulgou uma nota Sobre o O acontecido E a prefeita Não Com exceção da nota Também Ela não está Ela não está Pronta Dar esclarecimento Ao vivo Para a população Até porque hoje Não é só a questão De Coimbra Mas é o estado De Minas Gerais Num todo Sabendo dessa notícia Que repercutiu muito E o Dirceu Ribeiro Ele apareceu Nessa história toda Por intermédio Da sua assessora Como nós vimos Na matéria E até mesmo Na sua alegação Do próprio deputado Que ele havia exonerado Essa assessora Porque ele alegou Que foi essa Que praticou Esse ato Sem a sua ciência Então assim Até onde eu sei O Dirceu Ribeiro Por exemplo Que ele Ele Responsabilizou Essa assessora Que é a Sandra E exonerou De seu cargo Mas Ainda continuamos Apurando os fatos Porque eu não fico Eu particularmente Não fico Não estou convencido ainda Do resultado final Desse ocorrido Ainda tem bastante coisa Para ser desvendada E espero que a gente Consiga chegar até o fim Para ver o que de fato Aconteceu E o que a Câmara De Vereadores Aqui da cidade De Coimbra Ainda pretende Realizar Para que esses fatos Sejam esclarecidos A Câmara Dos Vereadores Aqui de Coimbra Ela Ela pretende A princípio Nós estamos estudando O que nós fizemos Diante do assunto Estamos consultando Aqui a nossa equipe Jurídica E tudo mais Para a gente Ver qual que é O próximo passo Estamos estudando Inclusive A possibilidade De instaurar Uma CPI Aqui na Câmara Para a gente Apurar Com mais rigor O ocorrido Mas isso aí Eu não tenho data A divulgar Porque nós estamos Ainda trabalhando Internamente Quanto a isso Mas tem sim Essa possibilidade De a gente Instaurar uma CPI Aqui na Câmara Para a gente Apurar Com mais rigor E mais próximo Esse ocorrido Juntamente também Ao Ministério Público Paralelamente ao Ministério Público Nós estamos enviando Cópia de todo O trâmite Dessa casa Ao MP Inclusive o depoimento Do servidor Que esclareceu Aqui na última sessão Extraordinária Os documentos Que embasaram A vinda Do mesmo aqui A ata A gravação De vídeo De áudio Nós estamos Fazendo Esse processo E tem chance Sim De a gente instaurar Essa CPI Luiz Claudio Desde a data Do acontecido Até a data De hoje Você já encontrou Com a prefeita Vocês já tiveram Alguma conversa Algo já foi Comentado Sobre essa situação Ou até agora Todas as informações Que vocês têm É por base Das notas oficiais Que foram emitidas Tanto pela prefeitura E tanto pelo deputado Pois bem Desde o ocorrido Que foi No início do ano Final de 2018 Para início de 2019 Nada além De notas Tardias Tardias no sentido Porque a prefeitura Divulgou nota Depois E o esclarecimento Foi protocolado Aqui com a juntada De documentos Também no dia 9 Então Isso motivou A euforia Na população Do modo geral E a prefeita Até então Ela não compareceu A câmara E nem outros Meios De acesso Direto com a população Para esclarecer Esse ocorrido Isso aí é uma situação Que a meu ver É muito É muito triste É falta de respeito Com a população A meu ver Porque você Não esclarecer O que aconteceu Dentro da sua gestão Isso aí para mim Se eu não posso falar Que é falta de respeito Eu vou ousar Falar pelo menos Incompetência administrativa Posso ousar Em falar essa palavra Porque aqui Eu sou o presidente Da câmara E qualquer ato Que ocorre aqui dentro Qualquer fato Que ocorre aqui dentro Eu tenho ciência de todos E essa é minha obrigação Saber o que acontece Dentro dessa casa Então a prefeita municipal Como responde Pelo município de Coimbra É quem deveria Estar dando os esclarecimentos É para quem está A meu ver Não precisava nem Da imprensa estar procurando Como está procurando E não está encontrando A prefeita já poderia Estar procurando A imprensa Para prestar esclarecimento Para o estado de Minas inteiro Porque não é só Coimbra Hoje que está Com esse detalhe Mas a prefeita Ela protocolou um ofício No dia 9 Ou melhor dizendo No dia 11 Aqui nessa casa No dia da reunião Extraordinária Justificando a sua ausência Como se estivesse viajando Ela falou No ofício A assessoria jurídica Da prefeita Disse no ofício Que a prefeita municipal Estava viajando E que não poderia Estar presente Ela também Reforçou no ofício Que não compete A Câmara Convocar O membro do Poder Executivo A prefeita E o vice-prefeito Decorrente Da violação Do princípio Da autonomia Da independência Prevalecendo a harmonia Entre esses poderes Então colocou Essa questão em nota E disse que Já havia sido esclarecido Em nota E em ofício Essa casa também Que poderia ser lida A população Então eu entendi Que a prefeita Ela não teve interesse Em aparecer Pessoalmente A população A essa casa E nem Nas mídias sociais E nem na imprensa Para de fato esclarecer Porque além de justo É louvável O administrador público Hoje Ele aparecer E dar ao cidadão Uma resposta A altura Principalmente Um ocorrido Como esse Que é lamentavelmente Ridículo Eu posso ousar aqui E falar a palavra Nojento Porque a saúde de Coimbra Não anda aquelas Mil maravilhas Principalmente No que tange Veículos Para transporte De pessoas carentes E hoje Nós deparamos Com um carro Na cidade Cabo Frio Não importa Se foi para outra cidade Que se for autorizar Por ofício E não interessa A questão Que nós queremos Desvendar É que O que que nós Vereadores Vamos fazer O que que o Ministério Público Vai fazer Para que a gente Consiga chegar De fato No resultado Porque isso Sem dúvida nenhuma É falta de respeito Com o órgão público E com a população também Luiz Cláudio Nós agradecemos Por falar com a nossa equipe Esclarecemos Para você Que nos assiste Entramos em contato Com a assessoria De comunicação Do deputado Dirceu Ribeiro A mesma nos informou Que já se manifestou Por nota Também entramos em contato Com a prefeitura Municipal de Coimbra Qual fomos informados Em que a prefeita Não estava na cidade Mas que também A prefeitura Já havia Se manifestado Por nota A assessora Responsabilizada Pelo deputado Por ter mandado O ofício Também fizemos Contato com ela Não obtivemos Resposta E o Luiz Cláudio Prontamente Assim que buscamos O contato dele Nos atendeu Para tentar Passar para você Que nos assiste Melhores explicações Sobre o que aconteceu Tendo em vista Que tanto o deputado Quanto a prefeita São servidores públicos E é obrigação deles Prestar esclarecimento A população Porque é a população Quem os colocou No local Onde eles estão Vereador Muito obrigado Por falar com a nossa equipe E a WebTVY Está sempre de portas abertas E no desenrolar Desse caso Estamos também Já nos colocando A disposição Para estarmos aqui presente E prestarmos Maiores esclarecimentos Não só a população De Coimbra Mas de Ubar E de toda a nossa Microrregião Muito obrigado Eu agradeço também ainda Por essa oportunidade Que a gente tem De mais uma vez Reforçar os esclarecimentos A nossa região A cidade de Ubar Coimbra A zona da Mata Inteira E o estado de Minas Um todo Isso para nós É louvável Isso para a gente É um ato É um ato Que nos engrandece Mais ainda Saber que a gente Pode contar com essa via Essa via de comunicação E eu agradeço A vocês E desejo a vocês Um bom trabalho Pela frente também Com a imagem de Gerson Piero Produção de Gabriel Duarte Reportagem de Lázaro Matos Você conferiu aqui A nossa entrevista Com o presidente Da Câmara Municipal De Coimbra Tentando esclarecer Um pouco mais O posicionamento Desta casa Na busca Por melhores informações Sobre o caso Do carro Aqui da Prefeitura De Coimbra Que apareceu Lá em Cabo Frio No Réveillon Confira tudo Sobre Ubar E região Nas lentes Da WebTVY Nossa cidade está mudando A Prefeitura de Ubar Trabalha todos os dias Por você Com o programa Rua Nova Mais qualidade de vida Mais de 25 ruas Já receberam calçamento Contemplando tanto A zona urbana Quanto os distritos Na nova creche Do bairro Meu sonho A construção Do acesso E do passeio Já começou Favorecendo Centenas de crianças Não tem segredo Trabalhando de verdade Os resultados Aparecem Prefeitura de Ubar Administrando o presente Planejando o nosso futuro A NucleMig Está completando 11 anos Em Ubar E convida você Para participar De uma mega promoção Faça inscrição Em qualquer curso Por apenas 11 reais Isso mesmo A matrícula Em qualquer curso Sai por apenas 11 reais E tem mais Desconto de 40% Nas mensalidades Até o final do curso São vários cursos Gestão empresarial Informática Designer gráfico Inglês Manutenção de computadores E celulares Maquiagem Designer de sobrancelhas E muito mais Vagas limitadas Reserve sua vaga Pelo WhatsApp 999452534 Ou faça-nos uma visita Na Praça da Independência 489 Centro No Clemig 11 anos Profissionalizando Bar e região Bateu aquela fome Então vá no Papão Lanche Seu ponto de encontro Localização privilegiada Perto da Praça São Januário Aqui você encontra Os mais variados salgados Sucos e vitaminas Porções e almoços Self-services Sem balança Vem pro Papão Aceitamos cartões De crédito e débito Aberto todos os dias Das 8h à meia-noite Sexto e sábado Até as 6h da manhã Domingo das 16h à meia-noite Ah, você pode fazer seu pedido Pelo Solução Delivery Acesse também o nosso site PapãoLanches.com.br Papão Lanches Rua Padre Gaiac Número 25 Telefone 3532-1495 A WebTVUI está em todo lugar Siga-nos pelo Facebook Instagram Twitter Youtube E pelo site www.webtvy.com.br A Média eパ הת casa Tchau Poi Chegou B Sأن ras